O Futuro, conto de Melissa Mecenas do Cheiro Marcos está tonto com um copo na mão O gelo balança no copo e seus olhos também Há algo mais sedutor balançando a sua frente São as segundas madeixas mais lindas que já viu O segundo olhar mais sedutor que já viu Mas o mais desejoso nesse momento O seu celular toca e um nome aparece no visor Cláudia A bela loira chega perto dele e inunda ele de perfume doce Mais poderoso que todos os goles de álcool que já havia tomado Suas curvas encaixam-se perfeitamente em suas mãos E os lábios dela parecem meçar os seus Numa torturante vontade de saber se encaixavam si mesmo Tão bem quanto pareciam Carolina era linda e provocante Paquerava-o já há algum tempo No caminho que ia ao seu emprego Mas como era comprometido nunca deu atenção demais a ela Mas era impossível deixá-la completamente descontente Porque ela mesma não permitiria Era desses tipos de mulher que tem olhos de cobra E quando se vê já está abraçado a ela E pedindo para ser devorado Não queria lembrar de Cláudia nesse momento Esse momento era dele A saia de Carolina subia e descia em suas coxas No dançar dela E ele imaginava que fossem as mãos dele Ela sabia o que fazer para deixá-lo preso a ela Já havia demorado demais Há dois anos que eles mantêm essa paquera sem futuro Carolina era despretensiosa Solta e picante Como tudo que é bom E faz mal Mas um homem precisa tê-la de vez em quando Para sentir que é livre Para escolher entre o bem e o mal E o mal era a mais bela loirinha que ele já viu Os lábios dela esquentavam os dele E a língua dela era mais torturante Tendo o corpo dela apertado contra ele Marcos a joga contra o sofá E vê uma jaqueta enorme jogada ao seu lado Ela tira-a no chão E se deita chamando-o com o dedo Marcos pensa em desistir Pensa em Cláudia e sente raiva Tira a roupa de Carolina E não consegue conter-se Em poucos minutos ele está satisfeito E com as mãos no rosto O abraço de Carolina Que era tão bom agora É repugnante Marcos promete ligar E vai para casa Marcos söyledes Marcos No